Eu ligo a nossa baile e comece a fazer amor Você tem que fazer amor Dá pra ver no teu olhar, tá carente de amor Não consegue disfarçar, tô sentindo o teu calor Quer se contar comigo pra gente namorar? Que horas eu te ligo? Joga pra cima, Tati, venha! Você quer fazer amor? Se prepara pra essa noite E você quer fazer amor? Se prepara pra essa noite Dá pra ver no teu olhar, tá carente de amor Não consegue disfarçar, tô sentindo o teu calor Quer se contar comigo pra gente namorar? Que horas eu te ligo? Meu bem, a nossa baile vai começar Você quer fazer amor? Se prepara pra essa noite Não consegue disfarçar, tô sentindo o teu calor Tá carente de amor, tá carente de amor? Não consegue disfarçar, tô sentindo o teu calor Não consegue disfarçar, tô sentindo o teu calor E se conta comigo pra gente namorar? Que horas eu te ligo? Que horas eu te ligo? Meu bem, a nossa baile vai começar Você quer fazer amor? Se prepara pra essa noite E você quer fazer amor Se prepara pra essa noite Se prepara pra essa noite Aqui a gente ficava Até amanhã de manhã agora Aí vamos ter que andar Um bom carnaval pra vocês Mas daqui a pouco Sei lá, nove, dez horas Estão passando por aqui Os donos dessa música Eu tô de boa Pronto, eles vão passar Num trio independente por aqui hoje Dez horas da noite Rafa e Pico Marcos Vem passando E eles obviamente Vem cantando Canções Que vocês gostam demais Os caras estão muito bem Nesse carnaval Estão estourados nesse carnaval Receberam prêmios Por essa música do YouTube Mais de dez milhões De visualizações E estão realmente Muito felizes Então vamos embora A música é outra Mas a alegria é a mesma Vem Cabelo raspadinho Tranquilidade Tranquilidade É de cabelo a raiz Cabeça feliz Fazer a papazera Vou fazer o som É de cabelo a raiz Cabeça feliz Cabejada pronta, entendeu? É de cabelo a raiz Qual era a sua bebê? Galera do Brasil O nada do ataque Deixa o corpo Vem ver Brasil É total É de cabelo a raiz O mundo que é Chico Da paz E a sua cabeleira É Chico É Chico Demais Eu quero ouvir o índio Bora E a sua cabeleira Cabelo raspadinho Ronaldinho Cabelo embarassado Caracolado Rastafari No queimou Camilidade Quem é, quem é, quem é Quem joga a mão pra cima É de cabelo a raiz Fazer a papazera Cabeça feliz É de cabelo a raiz É de cabelo a raiz É de cabelo a raiz Eu quero ouvir o índio Eu quero ouvir o índio Eu quero ouvir o índio Eu mando o cachimbo da paz Eu mando o cachimbo da paz Levando então que eu já vi uma placa aí agora comigo Eu vou te amar o ano inteiro Tengo sem vermelho, tenho sem vermelho Eu vou te amar o ano inteiro Tengo sem vermelho, tenho sem vermelho Eu vou te amar o ano inteiro Tengo sem vermelho, tenho sem vermelho Eu vou te chamar o ano inteiro, eu vou te rever, eu vou te rever Já acolhi as malas, a dor não fique preocupada Desliguei o meu celular, nem lide que não vai chamar Você também vai liberar, mas eu não quero carnaval Fico em plateia, é marcha que eu vou voltar Vou encontrar meus amigos, mais uma vez, pois a minha cunha é de meio Quando eu te conheci, eu te avisei, eu te falei Eu vou te amar, o ano inteiro, eu vou te amar, o ano inteiro, eu vou te amar O ano inteiro, eu vou te amar, o ano inteiro, eu vou te amar Eu não acredito que aqui no Camarote da Sévia, todo mundo esteja casado, não é não? Fala aí, não é verdade? Porque se alguém veio e largou a mulher lá, significa que ele tá com essa canção Eu vou te amar, o ano inteiro, menos ser veneno Mas não é isso não, né? Mas de qualquer forma, não aguenta a mão Levanta a câmera e vamos cantar Eu vou te amar, o ano inteiro, menos ser veneno Eu vou te amar, o ano inteiro, eu vou te amar Joga a cena Eu vou te amar Eu vou te amar Joga a cena Já acordei minhas travas, por favor não fique preocupada Desliguei o meu celular, ligue-me que não vai chamar Você também tá liberada e abrigada, pois é carnaval Relaxa, pois é, vai, vai, vou voltar Vou encontrar meus amigos mais uma vez, pois a minha filha te vê Quando eu te conheci, eu te avisei, eu te falei Eu vou te amar, eu vou te ver, eu não se verei Eu vou te amar, eu vou te ver, eu não se verei Eu vou te amar o ano inteiro Eu vou te ver, eu não se verei Eu vou te ver, eu não se verei Eu vou te amar Eu vou te ver, eu não se verei Eu vou te amar, eu não se verei Eu vou te amar, eu não se verei Pode ser um duro e fiel, jogue a mão pra cima, vem. Eu vou voar, eu vou encontrar, eu quero esse amor, mas eu quero esse amor. E eu vou voar, eu vou encontrar, eu quero esse amor, eu quero esse amor. E eu vou voar, eu vou encontrar, eu quero esse amor, eu vou voar, eu quero esse amor. Eu vou encontrar, eu vou encontrar, eu quero esse amor. Eu vou encontrar, eu vou encontrar, eu vou encontrar, eu quero esse amor. Eu vou encontrar, eu vou encontrar, eu vou encontrar, eu vou encontrar, eu vou encontrar. Eu vou collective, porque me parece que você é um duro. Chico, quero chico, quero chico Chico, quero chico Chico, esse dedo tá no teu ouvido Pra tocar no coração Na boca pra mim é que sou Chico de cofinha na maracão Pra contar o teu juízo Pra tomar nossa paixão Sem banalete é juízo Levantando a mão, levantando a mão Não é, não é, não é Nem ninguém não é Gua-hué Chico, esse dedo tá no teu barra Não é, nem ninguém não é Gua-hué Fala na minha mão, não te queriam Chico Chico, quero 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 chico Chico Um, três, quatro, quatro, cinco Pois é, agora nós vamos fazer uma ação aqui muito bacana Nós escolhemos vocês ontem porque achamos que tem tudo a ver Vocês estão no seu quadrado e a escola quer botar vocês no redondo Quem é que está bebendo Skol aí? Pronto, então é o seguinte, eu vou escolher daqui Tem alguém que vai escolher no Skol? Eu mesmo posso escolher? Vou escolher essa...